E as certidões de óbito e nascimento não terão mais prazo de validade. Foi o que anunciou o presidente Jair Bolsonaro em reunião com parlamentares. De acordo com o presidente, é uma medida simples, mas que facilita a vida do brasileiro. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? Seixão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só, quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, e precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento pra vocês mesmos. Com toda certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro.